Obrigado pros dois meses, João Rochas, obrigado pro sub Osirion, obrigado pros 100 bits, fala cu de tamanco Pra quem eu tenho que dar o cuzinho Pra parar de ver anúncio na sua live mesmo sendo sub E sabe dizer se o próximo episódio Do RPG vai ser realmente o último ou só o último Do ano? Mano, não vai ser o último Porque ainda tem mais três temporadas Ah, Maurício Sorvete, obrigado pro sub Mas como assim Osirion, você não tem que dar o cuzinho Pra ninguém não, não é pra sub ver Anúncio, é só você dar um F5 aí no navegador Eu acho Vazou Mano, eu não sei de nada, velho, eu não sei de nada Eu só tô Tá ligado? Se o rapaz falar pra mim Vai jogar, eu, tá bom, vou jogar Aí eu vou lá, entendeu?